Up Pantanal também na parceria do programa Companhia Art Show Antes de chamar o quadro Pegadinhas Art Show Quero chamar um cara Chega pra cá Davi Quero chamar o Davi pra entrar aqui Chega pra cá Davi Quem conhece esse cara aí? Esse cara é o novo integrante do programa Companhia Art Show É galera Por onde eu passo Pergunta assim Tchaga Vence, onde você encontrou esse cara? Aí na hora que eu falo, que eu encontrei ele Pô, é o seguinte, ele ficava no centro Vendendo uns DVD ali, ninguém acredita É verdade Tá, onde você nasceu, meu filho? Eu nasci lá no hospital Tá, mas quanto mês você tinha quando você nasceu? Você nasceu com o nosso mês certinho ou você tinha? Ou nasceu o mês prematuro? Eu não lembro, era muito pequeno em mim Não lembra? Nossa mãe nunca falou pra você que você Alguma história meio diferente? Pô, velho, você vai começar a fazer isso que eu vou bater no C Então tá O Davi então, que é o nosso repórter também do programa Companhia Art Show É você? Faz o quadro Povo Vira TV e agora Com o quadro Pegadinhas Art Show O que você tá achando da Pegadinhas Art Show? Ah, velho, a rapaziada fica meio brava assim Que é batendo em mim O segurança idiota que fica lá pra ajudar eu Não fica perto de mim, aí eu fico com medo Fica com medo? Porque nesse quadro que foi o do segurança Tá? Você meio que pipocou, né? Eu vi que você ficou meio escondido dos carros, né? Porque você tinha que chegar, abordar os carros, né? Fingir que era policial Mas você ficou meio tímido no começo Foi isso aí mesmo Por causa que a rapaziada no começo assim Porque tá editado, né? O pessoal cortou lá na hora assim Mas o povo ficou meio bravo comigo Eu saia correndo Porque o cidadão brasileiro Que era pra proteger eu lá, né? Porque eu tava lá assim Não podia fazer nada pra ninguém O povo ia lá querer bater em mim Aí o cara que era pra proteger eu Ficava longe de mim Tava mais medo que eu Foi isso aí Então na verdade os dois tavam com medo Os três, né? O câmera, o segurança e você? O câmera ficou mais longe ainda Tá bom, ó Melhor nem falar quem é o câmera, tá? Não vou não falar quem que é Então tá Então vamos curtir então O quadro Pegadinhas Art Show Com Davi Vida de guarda Noturna Foi meu sonho Então dá o play na tela então Roda, chama a matéria então Eu sei porque você é guarda Então vai aí E a rapaziada do Companhia Art Show Hoje no quadro aqui na Pegadinhas Vou realizar meu sonho Que é ser guarda de trânsito Mas como eu nunca fui Não sei as perguntas que eu faço pro povo, né? Então eu vou abordar a rapaziada aí na rua aí Pra ver o que é que dá Não é não? Mas pra ajudar eu vou fazer isso aqui, ó Vou tomar um gole da marvada Aí dá ânimo, né? Golem pro santo Agora vamos lá Vem que vai Posso estar morto ali pra mim, por favor? Por gentileza O senhor é entregador? Não, não O que o senhor tá fazendo? Faz instalação Faz instalação no que? O senhor instala Maquininha da Redcar Maquininha da Redcar? Não, não é isso, tá bom Quantos anos o senhor tem? Trinta e sete Trinta e sete anos? É Muito bem Esse escape seu aí é original ou não? Original Original Pra que o senhor usa essa capa aqui? Pra não estragar o... Você acha legal vir trabalhar de gola polo assim? Tá bom, né? Tá bom, né? Você gola polo, né? Sim Os retrovisores do senhor tá funcionando tudo certo? Sim Dá pra ver tudo lá atrás, né? Muito bem O senhor acha esse sapatinho seu bonito? Não Não? Também não 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 Esses adesivos aqui o senhor comprou na onde? Um monte de lugar Um monte de lugar Positivo Muito bem, então Muito obrigado A senhora tá indo pra onde? Com a Alvorada A Alvorada? Sim A senhora tem carteira? Sim Habilitação, documento da moto, tudo em dia? Tudo Tudo em dia a senhora é casada? Sim Tem filhos? Sim Quantos? Uma filha? Como que é o nome dela? Vitória Vitória? Quantos anos? Quatro anos Quatro anos? Quando que ela faz aniversário? 26 anos Dá meus parabéns pra ela A senhora pode ir Muito obrigado Atenção Atenção O senhor vai levar essa moto porque o senhor está dirigindo o seu carro com o relógio Tá ok? Boa tarde Boa tarde O senhor tá vendo da onde? Do centro No centro de Maringá? Ela tá vindo do centro com a bolsa no colo? Desde lá? Boa O senhor vai levar uma multa por causa disso Proibido o passageiro andar com a bolsa no colo Moça da moto, por favor encosta ali Gentileza Gostaria de saber de onde que a senhora comprou esse ursinho aqui Grande presente Grande presente de quem? Meu namorado Seu namorado é bonitão? Não sei Muito obrigado pela sua atenção Aonde que ele tá de buraco aí? Buracão? De um lagrinho que tem aí? Buracão? É, que eles falam buracão O senhor vai reto aqui? Lá na frente o senhor vai fazer o retorno Mandar três quartas à direita Vai seguir em frente e voltar à esquerda Chegando lá vai ter um sinaleiro O senhor vai contar dez passos a norte Olhando pra estela guia do sul Mais ou menos ali assim Isso já Isso, falou Muito obrigado Além de guarda de trânsito ainda sou guia turístico O senhor da moto, pode encostar aqui por favor? Muito obrigado O senhor carrega nessa pasta aí? Eu vou... Quer que eu abro? Não, só quero o que o senhor fala pra mim Documentos Documentos Você gosta de moto vermelha? Gosta? Que ano que é essa moto aí? Você gostaria de vender ela? Me? É Seu serviço Seu serviço, né? Tem documento nessa moto? Tem Vamos documentar com o senhor? Não O senhor mora pra onde aqui? Moro na Alvorada Alvorada Esse pininho aqui você comprou ele na onde? Sim Uma oficina na Alvorada Uma oficina na Alvorada Tá certo? Vou ter que te dar uma multa Porque as suas setas são fumê transparente É proibido aqui no Paraná O senhor pode ir A multa vai chegar no seu endereço Endereço da moto Tá certo? Troque essas Esses negocinhos aí Trenzinha Esqueci o nome desse trem aí Vou trocar Esquadra Tá? O senhor pode seguir o seu rumo Pode ir Vai embora Por gentileza Costa ali na parede ali Ali Pode encostar Mão no joelho aí Faz favor Mão no joelho Dá uma agachadinha Dá uma agachadinha com a mão no joelho Dá uma agachadinha com a mão no joelho Dá uma agachadinha com a mão no joelho Vai Dá uma rodadinha Vai mexendo gostoso Balançando a pontinha Você é da prefeitura? Não Tô treinando pra ser agente de trânsito Boa sorte Obrigado Eu não vou brincar com você não Você tem um kimono ali Ah não velho Mas dá paz Dá bem né Ele luta? Você luta o que? Luta jiu-jitsu Vou brincar com o rapaz não Aqui que quebrou no meio Boa tarde Tira o capacete por favor O senhor se acha bonito? Oi? Não se acha bonito? O senhor tá bem vestido viu Onde quer seu cabeleireiro? Onde quer seu cabeleireiro? Gostei do corte de cabelo O senhor tá indo trabalhar? Vou almoçar Almoçar? Isso O senhor está com muita fome? Vou Então o senhor tá liberado Muito obrigado Tá indo pra onde moça? Pra sua casa né? A senhora vai levar uma multa Por estar dirigindo Um abismo vermelho De bermudinha Tá? Foi proibido pela constituição brasileira Em 88 Não pode dirigir de bermuda Que ano que é essa moto? 90? Isso CC em Honda Por dirigir Com Bermudinha Bermudinha Dirigir do bermudinha Vai levar a multa Dirigir por bermudinha Bermudinha Assinar aqui Colocar a multa aqui Não pode dirigir Com bermudinha Tá ok? Muito obrigado Pode seguir seu rumo Não pode dirigir Com bermudas Não pode dirigir Com bermudinhas O senhor achou legal A manobra que o senhor fez Ali agora Fazendo um retorno Ali O senhor trabalha? Tá trabalhando Ou tá brincando De fazer pintura? Deixa eu ver a outra mão Mostra assim pra mim O senhor Tá bom então Bora Vai embora Desça da moto Desça da moto Desça da moto Desça da moto Vá desse lado da moto Por favor Desse lado da moto Pode subir na moto Pode subir na moto Suba na moto Suba na moto Pode ir embora Pode ir embora Vai embora Vai embora Vai embora Pode ir embora Permudinha Não pode dirigir Com bermudinha Bermudinha É proibido O guarda falou Tá falado Né? Bermudinha É proibido Entendeu? Vou nessa Fui Bermudinha